E fala galera, começando mais um vídeo no canal, se você não me conhece, meu nome é Murilo Gomes e eu piloto as motos mais rápidas e potentes do Brasil e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente pra vocês aqui um vídeo que vocês me pedem há muito tempo que é o vídeo de uma moto que eu tinha e hoje meu parceiro tem que é o verdadeiro robô essa é o verdadeiro robôzão galera KTM Super Adventure 1290 modelo S galera, essa moto é uma moto que eu tive por um tempo e eu só comprei porque eu andei nela eu ando em várias motos potentes, em Raibusa Turbo, EH2, Moto Nitro, ZX14, S1000RR mas a moto mais divertida que eu já andei até hoje na minha vida foi a KTM 1290 meu, essa moto ela é absurda de potente, de torque, de veloz, de suspensão, de freio e é uma moto muito exclusiva, uma moto muito cara hoje tem gente que pede 170, 180 mil numa moto dessa usada porque zera, não tem mais então eu vou aproveitar a oportunidade que meu parceiro tá de bobeira aqui, o Teleco famoso velho da KTM, meu parceiro de viagens já fiz várias viagens longas com ele pra Argentina, pro Chile e uma dessas viagens que eu fiz, eu fiz de KTM com a minha 1290, igual essa que eu vou mostrar pra vocês hoje só que um modelo um pouco mais antigo e ele andou na moto nessa viagem olha ele aí, ó, o louco aí vamos lá, vamos lá olha a cara desse bagulho, mano olha a cara desse bagulho, parece um bicho parece um louva a Deus e nessa viagem que nós fizemos, galera ele andou na moto, endoidou, ele foi com uma Tiger 1200 a Tiger já é conhecida por ser uma moto que anda bem, uma moto que tem mais potência do que uma uma GS 1250, por exemplo, que é a concorrente direta dessa moto mas não tem nada a ver com uma moto dessa aí, absolutamente nada em suspensão, em potência, em torque, em peso e nada, essa moto ela é um absurdo, galera e porque ela é um absurdo, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje nossa, e eu que dei um empinão na frente da polícia ali bem na frente da polícia, galera oh, beleza ó o bagulho saindo de lado, dá uma olhada você vira a moto saindo de lado, galera? chegou a sair fumaça do pneu então galera, é isso, bora começar o vídeo passar aqui no Dallas pra encher o tanque da Hayabusa que ela tá na reserva que hoje é dia de fritar a gasolina o vídeo vai ser longo, não tá nem aí pro tempo do vídeo quem gostar de conteúdo técnico performance, pau, velocidade empinar, fica nesse vídeo aí que você não vai se arrepender bora, dá um rolezinho tá ouvindo aí, louco? mandaram que vai dar certo aí, agora foi tá ouvindo? é, galera, já primeira acelerada do bagulho já quebrou meu, mas na primeira mas deu sorte que não pegou na lente que merda oh, mano, não pegou na lente, você acredita? saiu, ó ó o que quebrou aqui, ó mas na lente não pegou ah, que merda cuidado com essa moto aí, faz tempo que nós não andamos esse Titanic aqui faz curva, cara dá uma olhada, galera, a arte bom, galera, vamos dar uma voltinha aqui do lado do Teleco, ele tá tocando KTM vou viajando do lado aqui, só pra vocês irem sentindo o drama do que que é uma motoca dessa aqui dá uma olhada dá uma olhada na arte 170 por hora na roda e olha como a moto viaja 200 por hora na boa, dá uma ligada olha como a moto o que é uma olhada na roda? 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 Dá uma olhada com essa moto, viaja galera, 240 km por hora o tempo inteiro de boa. Mano, quanto tempo você está com a motoca já? Dá quase dois anos. Pegou com o clube de 37, e agora está com quantas? Está com 40.750 km. Com essa aqui nós não fizemos uma viagem longa, né? Não, só fui para a praia, fiz todas viagens curtas, nenhuma longa. Última viagem longa que a gente fez, a gente foi para o Chile, andamos aí uns 12, 13 mil km. Eu fui com uma moto dessa daqui, não exatamente esse modelo, a minha era uma Super Adventure T. Era o mesmo motor, a mesma mecânica, mas ela não era bonita assim de frente, a frente de LED. Um tanque de 30 litros, né? É, e um tancão violento de 30 litros. Tancão de 30. 32 litros que era a porra daquele tanque, velho. Uma moto dessa daqui, ela faz aí andando na boa aí 16, 17 km por litro, você imagina 30 litros de autonomia, 30 litros de capacidade, 32 litros de capacidade, autonomia que tem um bagulho desse. Quando eu peguei ela, que eu fui com a graça, 120, ela faz 20 e 21. 20 e 21 com litro. 20 e 21, andando sem 120, ela faz 20 e 21. E o tanque dessa moto aqui é 20 e... 23. 23 litros. 23 litros. É, tem uma puta autonomia, quase 500 km de autonomia. Se for andar na boa... Se for andar na mãe... É. Se for andar no modo... Se for andar no normal, ela faz 10. Aí faz 10, não tem muito o que fazer. Galera, uma das coisas mais loucas que essa moto tem é esse start aqui. Dá uma olhada, você liga e ela já te fala, pronta pra corrida. E realmente, já vem pronta pra corrida. Galera, ligar a motoca ou vou desligar o controle de... Pra desligar o controle de tração aqui, galera. Tem que confirmar até realmente desligar. Pra ter certeza que você tá querendo fazer isso. Hehehe. Galera, vamos embora pro rolê. Essa moto aqui é o tipo de moto, galera, que não se empresta pra ninguém. Vou mostrar pra vocês porque. É uma moto que é extremamente arisca. A moto levanta de primeira, segunda, terceira no cabo sem dar nem sinal. De baixa rotação, acelerou. A moto vem pro ar, ó. Tô de segunda marcha, acelerou. Olha isso aqui, ó. Terceira. A moto empina no cabo todas as marchas. Então, é uma moto que é extremamente perigosa. De se emprestar pra alguém que não conhece, não sabe andar. E a pessoa desligar o controle de tração dela. Desligar o controle anti-wheeling dela. E é por isso que na hora de desligar o controle de empinada. E desligar o anti-wheeling. Ela realmente, ela fica perguntando pra você se você realmente quer confirmar. Você tem que deixar o botão apertado no desligar aí. Por quase cinco segundos. Pra você ter a certeza absoluta do que você tá fazendo. Velocidade dela, ó. 135, 134. No painel. E de GPS, 130. Então, rouba aí uns cinco por hora de velocidade. Daqui a pouco eu vou fazer os testes de aceleração aqui. Ver o que essa moto faz. De zero a cem quilômetros por hora. Cinquenta a cem. Um oitavo de milha. Um quarto de milha. Temos aí alguns minutinhos pra se divertir com essa moto aqui. Essa moto aqui, ela tem quick shifter, galera. Up and down. Ela sobe e marcha. E desce e marcha. Sem ter que usar a embreagem. E meu, como é diferente você sair de uma Hayabusa. E montar uma moto dessa daqui. Eu falo pra que. Quando você quiser comprar uma moto. E tiver em dúvida entre as duas motos. Nada melhor que você descer a bunda de uma. E colocar a bunda na outra. Já montar na outra. Você vai sentir as principais diferenças na hora. Posição de pilotagem. Freio, embreagem, aceleração. Tendência da moto de ser mais fácil. Ou mais difícil de fazer curva. É só sair de uma. Olha isso. É só sair de uma. E subir na outra. Você vai perceber todas as diferenças. Meu. Essa moto levanta demais. Eu tô em segunda. Tentar até pegar o tempinho dela de 0 a 100 aqui ó. Vamos resetar. Que aqui é. Retinho. 0 a 100. 4, 0, 9. A moto tentou levantar bastante. Deveu essa moto aqui pra empinar. Faz muito tempo que eu não ando no HTM. Tô com confiança nenhuma pra ficar levando essa moto empinando aqui. Mas vamos dar um rolezinho aqui de boa. Pra vocês conhecerem um pouco da moto. Essa moto galera. É uma moto que tem um motor de 160 cavalos. Motor dois cilindros. Em L. Tem mais de 14 kg de torque galera. 14 kg de torque numa moto dessa daqui. É praticamente o torque de uma Hayabusa. É mais até do que o torque de uma Hayabusa. Uma Hayabusa completamente original. Com escape original. Ela dá por volta de 13, 8, 14, 14, 2. E essa moto aqui no dinamômetro do Funt. Já deu mais de 160 cavalos. E mais de 14,5 kg de torque. Eu vou ver se num próximo vídeo. Eu consigo pegar essa moto do Teleco emprestada. E passar no dinamômetro pra vocês verem. Todos os números dessa moto aqui galera. São impressionantes. A galera tem andado aí de Tiger 1200. Ou GS 1250. E os caras acham que tão montado num robozão. No bagulho mais louco do mundo. Mas galera o bagulho mais louco do mundo. É esse daqui. Não tem jeito. Eu vou dar uma aceleradinha na moto na reta. Só pra vocês entenderem. O que que eu tô falando. Tanto que essa moto acelera. Vou pegar a terceirinha. Enrolei. Quarta. Olha isso galera. Parece uma moto esportiva. A moto já tá a 230 km por hora. Sexta. E eu sou um cara extremamente pesado galera. Tô com mais de 110 kg ó. A moto é 250 km por hora ó. Num trechinho de nada de aceleração. E não era nem reta galera. Era subida ainda. É uma moto que ela é uma big trail. Mas ela tem um comportamento de motor. Muito parecido com o comportamento de motor de uma moto esportiva. 250 km por hora. Assim ela dá em qualquer lugar. Rápido. Rápido. Velocidade de cruzeiro. Pra manter aqui ó. 200 km por hora. Você vai com uma mão só. Só relando no acelerador. E o mais legal dessa moto aqui. A 200 km por hora. Ela arma o piloto automático. Como se ela tivesse a 100 km por hora. A maioria das motos. Elas não armam o piloto automático. Principalmente as motos big trail. Acima de 160 km por hora. Na viagem que nós fizemos pro Chile. Alguns anos atrás. Eu fui com uma moto dessa. E ele foi com uma. Uma Tiger. E eu fui daqui lá. Com o piloto armado a 200. E ele teve que ir daqui lá. Segurando. A aceleração da moto. Porque a moto não armava o piloto. Acima de 160 km por hora. Que é uma velocidade completamente normal. Uma viagem longa. Uma estrada boa. Igual lá no Chile. Não sei nem se lá tem limite de velocidade. Se tem eu acho que a gente não seguiu muito não. Dá uma olhada a facilidade que a moto tem. Para andar a 200 galera. É demais. Pegando um pouquinho de vento lateral aqui agora. A vibração dessa moto aqui é muito baixa. Tem muita gente que acha que. Motor dois cilindros em V. Como é o caso dessa moto aqui em L né. Acaba vibrando demais. Mas não. Ela tem um conjunto aqui. Bem equilibrado de. De motor e balanceiro de motor. Que faz com que a vibração seja bem pequena. Não formiga a mão. Andando a 200 por hora. Não formiga a perna. É um conjunto que é. Realmente muito bem balanceado. Sexta marcha. Sexta marcha. 210 por hora. A bolha está no mais baixo possível. Consigo levantar bem a bolha ainda. Para ter um pouco mais de. Proteção aerodinâmica. É uma base da polícia rodoviária galera. Vamos respeitar aqui. Passar devagarinho. E ali para frente tem um lugar legal para meter um top speed nela. Vamos ver quanto que ela vai dar. Não vou ficar segurando muito. Muita velocidade dessa moto aqui. Porque a moto não é minha. Faz tempo que eu não ando com a moto. Mas só para que vocês possam. Sentir um pouco da. Da pressão que tem uma moto dessa aqui. Big trail com. 160 cavalos de roda aí. 14 quilos e meio de torque. E meu como é louco né. Quando eu andava com a minha moto aqui. Dava umas barbarizadas. Empinava e regaço. Faz sei lá. Mais de um ano que eu vendia a minha moto dessa daqui. E eu estou sem confiança nenhuma para ficar acelerando a moto. Como é diferente quando você anda com a moto todo dia. E pega a mão da moto né. Não adianta. A moto você tem que andar com ela. Diariamente para pegar o jeito. Galera olha isso aqui ó. Estou em terceira. Terceira marcha. 80 por hora ó. Dá uma olhada nisso aqui ó. Quebrou. Olha o jeito que a moto levanta no cabo de terceira marcha galera. Vou levantar de terceira e bater uma quarta aqui. Olha isso ó. Terceira. Quarta. No cabo ó. Olha isso. Quarta. No cabo a moto levantando de quarta marcha galera. É muita. É muita ignorância. Terceirinha ó. Sem puxar ó. Acelerou a moto. Terceira. Olha isso. Vou dar um top speedzinho aqui. Ver o que ela vai dar de sexta. De sexta. 250. Já foi rapidinho. Olha isso galera. 260 por hora. Estamos numa subida. E não se esqueça. Essa moto é uma. Uma. Uma big train. E eu tenho. 110 quilos ó. 160. Ela vai aqui ó. Relando. Vou pegar uma baixadinha aqui ó. Olha isso. 61. 62. 63. 64. E se tiver chão galera. O bagulho não para. Eu já dei com essa moto aqui dele. Eu já dei com essa mesma moto aqui. 285 km por hora. Não estava nessas configurações. A moto ela estava mais baixa à frente. Estava sem a bolha. Na verdade sem essa bolha branca. E sem os retrovisores. Que acaba segurando muita velocidade dessa moto. Essa moto aqui com bolha. E retrovisor. Ela come mais de 15 km por hora de velocidade final galera. Quarta. Olha essa moto para dar um zergão. Que coisa mais linda ó. Segundinha ó. Relou em segunda. Levantou. Terceira. Olha isso galera. Quarta. Olha isso. Quarta. Meu. É muito absurda a moto. Ela vem literalmente quicando a frente. Não importa. Se você baixou a moto. E ela pôs a cara no chão. Se você está de terceira. Se acelera. Ela volta a empinar. Se você está de quarta. Se acelera. Ela volta a empinar. É um bagulho muito absurdo. Essa moto aqui. A palavra que define ela. É um absurdo. E um exagero de tudo. Um exagero de freio. Capacidade de frenagem dessa moto. É realmente absurda. Capacidade de suspensão. O curso dela. É realmente absurdo. Motor. Potência. Torque. Consumo. Todos os números dessa moto aqui. São um exagero. Para quem gosta de big trail. Para quem gosta de moto. Para quem gosta de moto esportiva. E moto que acelera de verdade. Eu convido a vocês. A um dia. Darem um rolê numa moto dessa daqui. Porque. É só andando numa moto dessa. Que vocês vão ter noção. Do quanto. Ela é absurda. Do quanto essa moto é diferente. De qualquer outra. Big trail. Ou moto de viagem. Que exista. No mundo inteiro. Vou começar a fazer os testezinhos dela. De aceleração aqui. Vou pegar um lugar que ela valida o tempo. Porque tem que ser plano. Vou medir o. 100 a 200 dela. Num lugar bem retinho. Vamos ver o que ela vai fazer. Segundinha. 100 a 200. Em 7.07. É bem rápido galera. Para uma moto dessa daqui. É bem rápido. Para vocês terem uma ideia. Uma Hayabusa. Ela faz próximo de 5 segundos. E ela faz em 7 segundos. Uma diferença bem pequena. Para a diferença enorme. De estilos de moto. E propósitos de moto né. Eu já vou aproveitar para fazer. Saindo aqui do pedágio. O 0 a 100 dela. Já que eu vou estar parado né. Olha o que acelera esse galera. 240 por hora já. Olha isso. E olha a estabilidade. De fazer uma curva ó. A 250 por hora. A moto completamente. No trilho. É muito rápido. Então ela dá 250. A 260. É só piscar o olho ó. Galera. Fazer um videozinho. Bônus aqui agora. Vou dar um trezentinho né. Sai de Hayabusa. E não dá 300 por hora. Não dá pra tentar fazer um dele. Vê em finalementсão. campos para ter bạn. É rápido. Meu eum. E até hoje. É wrap da frente. Muitas horas camino. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido esse rolê de Hayabusa mais KTM 1290 Espero que vocês possam ter entendido, ter viajado junto com nós esse rolê aí E poder estar ligado como é que funciona o bagulho